As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mateus 25, 10 Dificilmente alguém vai para uma festa sem se arrumar adequadamente. Ainda mais para uma festa de casamento, como é o caso do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Receber um convite antes de mais nada já é uma grande honra, afinal fomos escolhidos para fazermos parte da celebração onde os mais próximos e queridos são convidados. No contexto da época de Jesus, uma das condições para fazer parte da festa de um casamento, além do convite, era justamente levar uma lamparina acesa para iluminar o ambiente. Além disso, porém, convém considerar que o início da festa só se dava com a chegada do noivo, que era acompanhado pelos convidados com as suas lamparinas. Jesus faz uso de uma imagem conhecida por todos para falar sobre aspectos importantes do seu reino. Podemos destacar nesse texto que é só a chama da fé que possibilita a entrada neste reino, que é comparado a uma festa de casamento, onde reina alegria e bem-querer. Assim é o reino de Deus, um espaço de alegria, de bem-querer, do qual fazem parte os que creem, os que confiam em Jesus como o seu Salvador. Neste espaço há perdão, há reconciliação e vida. Neste espaço não há lugar para preconceitos que ferem e causam dor. O reino de Deus é a festa do amor que tudo transforma e renova. Quem não gostaria de fazer parte desta festa? O convite está feito e o noivo, Jesus, continua passando, convidando cada pessoa em todo o mundo. A tentação do sono e da negligência estará sempre ali. Mas sejamos como as moças da história de Mateus 25. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento. Oremos. Senhor, obrigado pelo convite para o teu reino. Que honra e distinção. Que a chama da fé jamais se apague, mas que se fortaleça a nação do teu espírito. Amém. 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 Obrigado.